Esse povo não pode parar, mas mandei eu te falei Esse povo não pode parar, mas mandei eu te falei Esse povo não pode parar, mas mandei eu te falei Esse povo não pode parar, tu és a fortaleza e alegria desde o lugar Vai lá no teu banquinho, grita pro teu maracá Vai ser um dos teus pandeiros, para o povo começar Mas a linha vem chegando, trazendo o mundo do lugar Tu és a fortaleza e alegria desde o lugar Mas mandei eu te falei Esse povo não pode parar, tu és a fortaleza e alegria desde o lugar Mas mandei eu te falei Esse povo não pode parar, tu és a fortaleza e alegria desde o lugar Vai Vai, vai para os teus pandeiros, para os teus pandeiros Para os teus pandeiros, para os teus pandeiros Bora lá, v箱 Para os teus pandeiros, para os teus pandeiros Tão tênis que alegria desde o lugar Esse povo não pode parar, mas mandei eu te falei Esse povo não pode parar, mas mandei eu te falei Esse corpo não pode parar Esse corpo não pode parar Tu és a força dele Vai a gente a ver Vai a gente o nosso nome E a gente vai entrar Vai a gente o meu poder Pra ir com o bom cargar Mas tem a gente o nosso Camino do mundo comprar Tu és a força dele Vai a gente a ver Esse corpo não pode parar Mas não deu Esse corpo não pode parar Mas não deu Esse corpo não pode parar Bora o coco Esse Deus não pode parar Bora sorriso largo Bora Maurício Vai relevar a mão Bora Vai Vai Acelera E vamos para a apresentação Da banda de pípanos Cultura do meu saber Quando eu crescer Eu quero ser igual a esses meninos Bora É a banda de pípanos Ou é o pessoal da Capoeira Então é o pessoal do meu saber Quem é o cara da até aulative pípanos Galvão Eles estão novamente Eles estão novamente Que a gente vê Aquele que vai sair Que vai sair Eu quero ver Ou é o cara da Ou é o cara da